Eu me cobrava demais no começo e até eu virar a chavinha de que o trabalho artesanal, cada peça é uma peça, cada peça é diferente da outra, por mais que se siga exatamente a mesma receita, eu me cobrava demais e eu achava ruim e eu achava que eu não era boa o suficiente por causa disso e aí ficava frustrada até que um dia eu tinha tecido o gatinho. O gatinho, aqui, ó, esse volta não me perca, aqui, esse aqui, ó, o gatinho cinza aqui, eu tinha tecido o gatinho, tinha criado a receita, fui testar a receita e aí botei um do lado do outro, pra mim tava completamente diferente, não era o mesmo gatinho e eu fiquei frustrada, fiquei chateada como eu te contei e aí deixei ele em cima do sofá, daquela coisa, deixa ali, não vou nem guardar, deixei ele em cima do sofá. Meu filho chegou da escola, primeira coisa que ele fez foi no sofá e olhou assim, ah, que massa, mãe, fez o outro igual, consegue perceber? O meu filho é muito sincero, quando ele não gosta, quando ele não acha que tá igual, ele fala de verdade, tá, não tem milíndria, a gente tem uma relação super aberta aqui em casa e ele falaria assim, ah, tá parecido, ah, mas não é igual, ele falaria e a primeira coisa que ele disse foi que legal tu fez igual, tá, e pra mim era completamente diferente, tava frustrada com isso. Então, a gente tem que se lavar dessa coisa e primeiro entender, né, essa questão de comparação, cada peça é uma peça, elas são iguais, mas ao mesmo tempo elas são diferentes, porque aí tem uma beleza do artesanato, né, que as peças são individualizadas. E aí, a gente sofre uma autocrítica esmagadora, nós mulheres sofremos muito mais com isso, né, comprovado cientificamente e psicologicamente, a psiquiatria, a psicologia já comprovou que nós mulheres nos cobramos muito mais disso, porque nós somos expostas e cobradas por uma imagem perfeita, as modelos, as passarelas, os comerciais de TV, as novelas, né, montam uma imagem de nós, nós somos esmagadas com essa imagem e a gente é cobrada com isso, a gente fica com essa cobrança e acaba levando pra vários âmbitos da nossa vida e não só no âmbito estético de corpo, né, mas nas coisas que a gente faz. Nos cobram atitude perfeita, nos cobram postura perfeita, nos cobram maquiagem perfeita e nós acabamos nos cobrando isso também. A gente precisa nos limpar um pouco dessas coisas, né, e entender que a perfeição realmente não existe. Eu tô aqui pra te libertar, eu tô aqui pra te deixar alerta a essa situação, porque a partir do momento que a gente é consciente, que a gente é exposto ao problema, né, aquela situação, a gente começa a ficar alerta e a gente começa, então, a ser mais suave, mais gentis com a gente mesma, porque aí o que acontece na questão dos artistas, né, e de nós, crocheteiras, amigurumeiras que somos, é que como a gente produz com as nossas mãos, a gente produz com o nosso coração também e aí a gente se põe na retaguarda, a gente se põe na defensiva, porque se julgam o nosso trabalho, estão julgando a nós mesmas e a gente não quer se colocar nessa situação de ser julgada, né, as imperfeições que a gente enxerga como se fossem imperfeições, como no caso do gatinho que eu te contei aqui agora, é como se essas imperfeições fossem reflexo do que somos, né, estivesse refletindo imperfeições da nossa pessoa, da nossa existência. Então, em primeiro lugar, te aceita, aceita o teu trabalho como um trabalho individual, aceita que eles são diferentes, né, apesar de serem iguais, eles são sim diferentes e isso já vai te tirar um peso, né. Na situação do gatinho, tem várias situações semelhantes, que a minha vontade era de desmanchar aquela peça inteira, a minha vontade era, tipo, jogar fora a peça, porque não tinha ficado boa, e tecer ela todinha de novo, querendo que ficasse exatamente igual, como se estivesse vindo de uma forma, como se estivesse vindo da indústria, que essa é outra situação que nos puxa um monte, né, porque LOL, velar as caixas de LOL, é tudo igualzinha, não tem diferença uma da outra, porque elas foram feitas em molde e o nosso trabalho não é feito em molde e é isso que atrai tanto. E aí Obrigado.